A paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando mais um momento de fé. Hoje, 7 de abril, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro de Marcos, capítulo 9, versos 9. A palavra diz, ordenou-lhes Jesus que não divulgasse as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Amém e graças a Deus. Por que nos falta o entendimento? Este é o tema do devocional desta noite. Assim como os discípulos receberam a ordem de ficar calados, não diga nada até que o Filho do Homem ressuscite em você. Até que a vida do Cristo ressuscitar do domínio de tal forma que você entenda completamente o que Ele ensinou enquanto esteve na terra. Quando você amadurecer e desenvolver a condição interior correta, as palavras que Jesus falou se tornarão tão claras que ficará admirado de não tê-las entendido antes. De fato, você não poderia tê-las compreendido antes, porque não tinha alcançado a disposição espiritual correta para lidar com elas. Não é o que o Senhor esconda de nós essas coisas, mas não estamos preparados para recebê-las, enquanto não tivermos a condição correta na vida espiritual. Jesus disse, Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. João capítulo 16, versos 12 Devemos ter comunhão com a vida ressurreta de Jesus antes de estar preparados para suportar qualquer verdade que venha dele. Será que realmente entendemos alguma coisa sobre a comunicação dessa vida ressurreta de Jesus? A evidência de que entendemos que a palavra do Senhor torna-se compreensível para nós. Deus não pode nos revelar coisa alguma se não tivermos o seu Espírito. E nossas opiniões obstinadas e inflexíveis impedirão efetivamente que Deus nos revele qualquer coisa. Mas assim que a vida de ressurreição de Cristo nos dominar por inteiro, nosso modo insensível de pensar imediatamente terá fim. Ordenou-lhes que não divulgassem. Muitos divulgam o que viram no monte da transfiguração. Falam sobre a experiência que tiveram no monte. Tiveram uma visão e testificaram dela, mas a sua vida não corresponde ao que viram. E o que falam não tem conexão com o que vivem. A vida espiritual dessas pessoas não é edificada porque o Filho do Homem ainda não ressuscitou nelas. Quanto tempo passará até que sua vida de ressurreição seja formada e manifestada em você e em mim. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus.